Olá pessoas, eu sou a Paula Ferreira e hoje nós vamos para o quinto episódio da segunda temporada de Vida de Show. Eu contei para vocês lá na primeira temporada, inclusive quem não assistiu ainda, por favor, depois vão lá maratonar todos os cinco episódios e depois volta para cá, assiste os episódios que vocês perderam e por favor acompanhe essas histórias tão incríveis. Mas enfim, lá na primeira temporada eu comentei com vocês que eu também era apresentadora. Além dos shows, eu também apresentava em algumas casas, tanto de Campinas quanto da região. Mas o início da minha apresentação foi meio que sem querer, já ia começar um novo circuito de novos talentos que eram aquelas pessoas que queriam fazer show, vinham, se apresentavam na boate, participavam de um concurso em si e não existia uma apresentadora para aquele dia em específico, porque todas as apresentadoras que tinham no momento estavam encaixadas em outros dias. E eu lembro que era sempre numa quinta-feira, então nessa quinta-feira não tinha uma apresentadora fixa. As outras apresentadoras já estavam escaladas para os outros dias e ficou sem nenhuma. E foi aí que o dono da boate teve a ideia de me colocar como apresentadora e eu amei. Gente, eu sempre me vi como apresentadora. Era a melhor coisa que tinha. Era melhor do que fazer show, porque você tinha interação com o público. Eu me sentia própria chucha, gente. Mas isso me fez recordar a primeira apresentadora que eu tive contato dentro de Campinas quando eu cheguei. E assim como tantas outras pessoas, a gente vai tirando partículas dela assim para montar quem nós somos, né? E eu tirei um pouquinho do humor ácido que tinha essa apresentadora em especial. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na boate, no Bubbies, e ela estava apresentando. Foi o primeiro contato que eu tive com a apresentadora, foi com ela. Existiam outras, óbvio, mas a primeira que eu tive contato foi com ela. E eu lembro que tinha uma outra drag no público. Ela não estava fazendo show nem nada. E ela meio que jogou um sarro em cima da apresentadora, dessa apresentadora. E eu lembro que ela falou assim, Ai, desculpa, eu tenho alergia a canicalon, não joga cabelo para mim. As duas eram amigas, lógico, ficou aquela farpinha lá. Mas eu achei tão rápida no desenvolver. Então eu falei assim, nossa, adorei ela. Antes de eu falar para vocês quem é essa apresentadora, eu vou pedir para vocês. Estão inscritos no canal? Dá aquele checkzinho, dá aquela olhadinha para ter certeza que vocês estão inscritos aqui ainda. Se não tiver mais, por favor, volta para cá. Não está inscrito ainda, nem conhece o canal? Seja muito bem-vinda, que é um canal para contar histórias. Sejam as minhas histórias, que às vezes eu divido em séries. Sejam histórias das pessoas que escrevem aqui para o canal. Ou as histórias dos meus imprevistados. Então, meus amores, venham, se aproxima, se inscreva agora. Já curte esse vídeo antes que vocês se esqueçam. É importante clicar no sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo. E receberem todos fresquinhos na hora que eles saem. Gente, essa minha convidada... Ops! Esse meu convidado veio desmontado. Sim, Mauro, meu querido amigo, que trazia ali dentro da bolsa a Nete, que era a personagem que ele interpretava, a drag dele. Estava dentro da bolsa. Hoje ele veio como Mauro, mas para contar um pouquinho sobre a história dessa apresentadora que aí fazia um monte de gente rir muito. Com vocês, Nete. Olá, pessoas. Tudo bem? Meu nome é Mauro Ortega. Talvez algumas pessoas não se lembram da minha drag, que era a Nete. E a qual vou estar falando como surgiu esse nome. Mas eu apresentava nas casas em Campinas. Fazia shows há uns tempos atrás. Que eram shows por hobby que eu fazia, porque eu já tinha meu trabalho, que eu era bancário. Mas foi uma época muito boa, que eu gostava muito. E aí vamos nós. Então, a ideia de eu começar a ser drag foi quando eu conheci uma boate em Campinas que se chamava Bubis. E eu recém tinha completado 18 anos e eu trabalhava no banco. E eu tinha muito vontade de ter uma moto. Queria, porque queria ter uma moto. E a vida difícil, como qualquer outra pessoa da classe média, baixa, eu tinha que lutar muito. Então, foi quando, para conciliar o meu salário de bancário, eu consegui um emprego nessa boate, que se chamava Bubis, em Campinas. E comecei a trabalhar de barman. E ali foi. Foi passando o tempo. E, a princípio, tinha uma apresentadora na casa, que se chamava Colibri. E a apresentadora falou que ia sair de férias. Aí o dono da boate chegou em mim e falou Mauro, o que você acha da gente apresentar o show da Colibri? Para substituir ela até ela voltar de férias, que vai ser um período de um mês. Aí eu virei para o Marquinhos e falei Marquinhos, eu não sei nem passar um batom. Como que eu vou fazer isso? Ah, eu dou um jeito. Eu falei, mas não, se as pessoas me vaiarem, porque eu não sei. Ele falou, não se preocupa. Eu sou o dono da casa. E por ter um certo respeito sendo o dono da casa, As pessoas vão te receber bem. Eu falei, meu Deus do céu. Nisso ele correu com costureira e roupa e salto. E eu fui treinando e treinando música. Chegou o dia da estreia. O nervoso era demais. E eu tinha uma cortina no palco. E um rapaz ficava para abrir a cortina quando começava o show. E o meu nervoso era tanto, tanto, ele jogou aquela fumaça para o negócio ser arrasante e tal. Nisso eu não notei que ao jogar a fumaça, ele tinha jogado um líquido junto com a fumaça. E comecei o show. E a música, a balada e tal. Nisso eu escorreguei. No que eu escorreguei, ainda bem que eu fui super atento. Eu levantei. Eu acredito que só as pessoas da frente notaram que eu tinha caído. Mas como qualquer bicha, o truque levantei. Quem estava atrás não percebeu. E continuei o show, que era um balanço. Quando terminou a música, minha primeira música. O que estava acontecendo? O meu salto entrou no buraco do palco e ali ficou preso. E eu notei no final que eu estava sem um dos saltos. E ali foi minha estreia. Aí nasceu o NET. E aí foi que surgiu o NET, Laura. Como foi? De novo o dono da boate. Tinha acabado de comprar um apartamento que era uma KIT NET. E para me ter mais firmeza, segurança no palco, ele falou eu apresento com você. E aí veio o nome KIT NET. Ele ficou KIT e eu NET. E na época era KIT NET. E aí foi. Um sábado, segundo sábado, o terceiro sábado. E eu fui pegando gosto pra coisa. E ele me ajudando com produção, maquiagem, peruca. Então talvez tenha sido um pouco até mais fácil. Porque música, eu já estava acostumado a cantar músicas. E principalmente de cantoras, né? Então foi até um pouco mais fácil. Mas sempre aquele nervoso. Cada sábado parece que era um nervoso diferente. Só que depois do quarto sábado, ele resolveu que eu ia tocar o barco sozinho. E eu falei não. A não ser que você coloque comigo mais algumas pessoas. Ele falou tá bom. Então vamos fazer o seguinte. A princípio nós vamos ter uns convidados. E depois você vai procurando uma forma de você estar sozinho. Porque eu já não vou fazer mais. Mas foi quando veio o Kitnet Companhia. Quem era a companhia? Era o pessoal que já fazia show comigo. Então eles iam revezando entre eles. Ou às vezes a gente fazia show todo mundo junto. E era uma época muito boa. Muito divertida. Nossa, que vontade que voltasse tudo isso. E nisso, nesse meio todo, veio quem? Também Tânia Brasil. Que também ajudou bastante. Bastante. Então era eu, Tânia, Duda, Luma, Jaque. E nisso a gente fazia um pampeiro. Shows montados. Era muita diversão. Muita diversão. Falando em dificuldade, eu acredito que, pra mim, a dificuldade maior foi ter acesso a músicas que a gente gostava muito. E a produtos, né? Porque a gente não tinha tanto acesso a saltos bonitos. A roupas bonitas. Já o pessoal de São Paulo já tinha mais coisas. Então foi quando a gente começou a dar uma fugidinha pra fora pra conseguir algumas coisas, né? Alegria. Ai, eu tinha muita. Muita. Porque nisso a Colibri voltou a apresentar os shows dela ao sábado. E eu passei pro domingo. E domingo já é um dia festivo. Então a gente tá junto com pessoas que você gosta, que fala a mesma língua. Era muito bom. Muito bom. Muito bom. E sem contar que eu gostava muito da NET, né? Então, quando se tratava de NET, a NET trouxe muitas alegrias de concurso, de convites. Então era muita felicidade. Muita felicidade. Então, por que eu parei de fazer show? Na verdade, na verdade, show a gente sempre faz, né? Quem gosta da coisa faz show no banheiro, show na cozinha. A gente faz show na rua, a gente tá sempre fazendo um showzinho, né? Se tem uma festa, tá a gente lá fazendo show. Mas é que depois de alguns anos fazendo show, e aí tinha viagens, convites de que amigos faziam. Ai, vamos fazer show em tal lugar, em Curitiba, Londrina, em São Paulo. Então eu ficava muito corrido, porque além de ser bancário, eu fazia shows finais de semana. E logo na segunda eu já tinha que voltar a trabalhar. Então era muito cansativo. E nisso veio o relacionamento. Então não dava pra conciliar tudo relacionamento com shows, com banco. Então foi ficando muito difícil e eu optei pra uma das coisas que eu queria por vida. Que era o meu amor, entendeu? É o amor do companheirismo da pessoa que eu resolvi, a qual eu estou há 30 anos. Tem muita história. A jornada de NET tem muita história. Eu vou contar uma que talvez ficou entre a gente. Mas foi uma coisa muito divertida. Nós íamos ter um show no domingo. E isso estamos falando de Tani, NET e companhia. E o show era montado, roupa colorida. E o DJ, vai soltar a música, se prepare, já vai soltar. E uma das pessoas deu uma dor de barriga. Eu falei, meu Deus do céu. E não tinha como, não tinha como. Já estava, já pam, já ia soltar a música. Eu falei, pelo amor de Deus. A sorte que essa pessoa era que nem pato. Porque ela tirou a calcinha, pegou o lixo que a gente usava pra jogar as coisas de maquiagem. Linda. Linda, eu não sei se deu tempo pra se limpar, porque eu não tinha. Mas enfim, soltou a música. Nós entramos, belíssima. E minha amiga, belíssima, arrasou no espacate. Só quem sabe, vai saber quem foi. E minha amiga linda. Só que o cheiro que exalou naquele camarim. Não tinha quem conseguisse ficar. Mas enfim, foi muito bom. Foi muito divertido. Essa minha amiga, que saudade. Que saudade, sim. Porque a gente não se vê. Ela está um pouco distante. Mas tive a oportunidade de encontrá-la na Espanha. Que um dia eu estou num bar. Eu estou ouvindo uma voz atrás de mim. O meu amigo. Eu falei pro meu amigo, nossa, eu conheço essa voz. Mas enfim, ela é ótima. Ela vai saber da história. E vai curtir também comigo. Então, olha, pra mim, deixar um recado pras pessoas que estão iniciando. É bem complicado, porque são talentosíssimos. Que eu fico assim e falo, meu Deus. Eu não conseguiria bater um cabelo. Nem que eu quisesse. Nem sonho. Nem dormindo eu conseguiria. Labirintite. Mas a única coisa que eu poderia falar é que façam com muito amor. Façam com muito carinho. E desfrutem, porque é rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Curtam os momentos. E façam amizade. O máximo que puder. Porque eu, graças a Deus, consegui fazer bastante amizade. E tenho essas pessoas dentro do meu coração, assim, que compartilharam com muitos momentos bons. Muitos momentos bons comigo. Então, pra todos vocês que estejam vendo esse vídeo, curtam a nossa amiga Paula Ferreira, porque ela é muito boa no que faz. E é isso aí. Sucesso pra todos vocês. Muita saúde. E esperamos que logo, logo, resolva que passe essa pandemia logo. E pra que a gente possa, pelo menos, se abraçar. Eu tenho algumas histórias com a Nete pra contar, mas não tem muito tempo, né? Bom, tem duas que eu vou contar rapidinho aqui. Uma foi que nós fomos participar de um concurso de dublagem em Dayatuba. Num barzinho, gente, que tinha... Era... Quem foi? Foi eu, Eloá Meirelles, Joyce Meirelles e a Nete. Pra participar de um concurso de dublagem, aonde tinham três colocações. Escuta isso. E não tinha nem público direito. Sei lá, algumas pessoas lá. E os prêmios variavam, mas o primeiro lugar era uma panela de pressão. E nós disputávamos, assim, a unhas e dentes e línguas e dublagens a tal da panela de pressão. Que, por final, quem ganhou foi a Nete. Que, vamos combinar, amiga, você nem dublava tão bem assim. Joyce já era a melhor e eu não sei por que a gente não ganhou. Você ganhou de todas nós. Nesse mesmo concurso, gente, eu não ganhei nada. Eram três colocações, eram quatro pessoas, eu não ganhei nada. Nete ficou em primeiro. A outra historinha foi em Poços de Calda. Teve um concurso. Era um concurso num antigo cassino lá, que até Carmen Miranda fez show. É maravilhoso, Poços de Calda. E era um concurso de Miss. E foi eu e Nete participar também. A Luar, uma galera também, foi participar. E a gente tava lá. E a Nete tava se maquiando e tal. Ela tava com o namorado dela, se maquiando. E ela sempre se incomodou muito antes da cirurgia. Porque ela fez uma cirurgia de rinoplastia. Ela se incomodava com o nariz. E eu falei assim pra ela. Ah, eu assisti uma novela. Onde o ator, ele passa por uma transformação de cirurgia plástica. Só que, na verdade, o ator não passou por essa cirurgia. Ele fizeram lá uma maquiagem pra ele parecer outra pessoa. E dentro das cirurgias que foram feitas nele, foi feito o nariz. Mas o que fizeram pra parecer que ele fez o nariz? Pegaram uma fita adesiva desses de machucado. E colocaram aqui e puxaram assim. Aqui, depois cobriram com maquiagem. Eu vi isso lá no video show. E eu contei isso pra Nete. Tá, mas contei assim. Ah, seria legal. E virei. Fui terminar de me arrumar e tal. Quando eu olho pelo espelho, tá a Nete com uns paradrapo aqui. Colocando uns paradrapo no nariz pra segurar a pontinha do nariz pra cima. Lógico que não deu certo, né, gente? Coisa de televisão, coisa de televisão. Coisa da vida real, todo babado. E aí ela tirou e falou. Não, disso pra lá é coisa da maquiagem. É coisa da maquiagem mesmo. E foi isso. Dessa vez, Nete não ganhou. Eu também não ganhei. Enfim, não ganhamos esse concurso de miss. Ai, quanta saudade, meus amores. Nossa, dá muita saudade. Eu não sou uma pessoa muito nostálgica. Mas eu gosto de contar essas histórias. Me lembra coisas muito boas, assim. Então eu fico muito feliz. Eu espero que vocês estejam gostando também. Eu vou deixar as redes sociais do Mauro aqui, né? Que é a pessoa que carrega a Nete nas costas. Então eu vou deixar as redes sociais dele aqui. Vocês sigam ele. Eu tô amando contar tudo isso. E não esquece, semana que vem tem mais. Se inscrevam no canal, curtam, compartilham esse vídeo. Assiste todos os outros episódios. E a primeira temporada, a maratona aí. Que eu vou adorar ver os comentários de vocês. Sobre o que vocês estão achando nesse vídeo, tá bom? É isso. Um beijo e tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto